O juiz Levine Raja Gabagliar Tiaga foi penalizado com aposentadoria compulsória pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na tarde de hoje. O desembargador Luiz Eduardo de Souza, relator do procedimento administrativo disciplinar, considerou procedentes as acusações de envolvimento do juiz com um esquema de fraudes milionárias que se utilizavam de decisões judiciais para esvaziar contas bancárias vultuosas sem movimentação entre 2017 e 2020. Ele foi acompanhado por unanimidade pelos outros desembargadores que votaram. Atualmente, o juiz Levine Raja recebe em torno de R$ 39 mil por mês e terá os proventos calculados de acordo com o tempo de contribuição.